O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 276, o homem avarento e a parábola do rico estulto, estulto quer dizer o rico imbecil, as inquietudes e a vigilância nos cérebros de Deus. Valtorta descreve a visão no dia 10 de setembro de 1945. Jesus está sobre uma das colinas da margem ocidental do lago. A seus olhos se mostram as cidades e os povoados espalhados pelas beiras de um e do outro lado. Mais exatamente, ao pé da colina estão Magdala e Tiberídez. A primeira com seu bairro de luxo, com seus muitos jardins, claramente separados das pobres casas dos pescadores, dos camponeses e das pessoas comuns por uma pequena torrente, agora completamente seca. A outra, esplêndida em todas as suas partes, é uma cidade que não sabe o que é que é a miséria e decadência, e se ri toda bela e nova, exposta ao sol, de fronte ao lago. Entre uma e outra cidade são cultivadas hortas, poucas, mas bem cuidadas, a partir da pequena planície. Depois crescem as oliveiras que tomam conta das colinas. Por trás das costas de Jesus, se olharmos deste cume, vê-se a selada do monte das bem-aventuranças, a cujos pés está a estrada mestra, que do Mediterrâneo vai até Tiberídez. Talvez por causa desta vizinhança de uma estrada mestra, é que Jesus terá escolhido este lugar, ao qual podem chegar as pessoas vindas de muitas localidades, da beira do lago ou da Galileia interior, e de onde, à tarde, é fácil voltar para as casas ou encontrar hospedagem em muitos pontos. O calor aqui também é mais temperado, por causa da altitude e por causa das árvores de tronco alto, que no cume tomaram lugar das oliveiras. Há de fato muita gente, além dos apóstolos e dos discípulos. São pessoas que precisam de Jesus para obterem saúde ou para pedir conselhos. Uns vieram por curiosidade, outros foram levados por amigos ou apenas por imitação. De qualquer modo, são muitos. A estação já não é a da canícula, mas agora está mudada para uma agradável habilidade de outono, que convida mais do que nunca a quem quiser ir em peregrinação à procura do mestre. Jesus já curou os doentes e já falou ao povo e certamente terá exposto o tema das riquezas injustas e do desapego delas, que é necessário a todos para ganharem o céu, mas indispensável para os que querem ser seus discípulos. Agora, ele está respondendo a pergunta de um ou de outro dos discípulos ricos, que estão um pouco perturbados com este assunto. O escriba João diz, Devo então destruir o que tenho, despojando os meus familiares do que é deles? Não. Deus te deu bens. Fazem que eles sirvam à justiça. Serve-te deles com justiça. Isto é, atende com eles as necessidades de tua família. É o teu dever. Trata humanamente os servos. É caridade. Ajuda os pobres. Acorde as necessidades dos discípulos pobres. Então as riquezas não te servirão de tropeço, mas sim de ajuda. Depois, falando a todos, diz, Em verdade, eu vos digo que o mesmo perigo de perder o céu por amor das riquezas pode tê-lo também até o discípulo mais pobre. Se tendo se tornado meu sacerdote, faltar com a justiça e pactuar com o rico. Quem é rico ou mal, muitas vezes, tentará seduzir-vos com donativos, doações, para que estejam de acordo com o seu modo de viver e com o seu pecado. E haverá entre os meus ministros os que cederão à tentação dos presentes. Não deve ser assim. Que o batista vos ensine realmente nele, ainda que não fosse juiz nem magistrado, a via perfeição do juiz e do magistrado, como é indicada pelo deuteronômio. Tu não farás acepção de pessoas, não aceitarás presentes, porque eles tornam cegos os olhos dos sábios e mudam as palavras dos justos. Muitíssimas vezes o homem deixa que lhe embotem o fio da espada da justiça pelo ouro que um pecador passa por cima dele. Não, isso não pode ser. Saber ser pobre, saber saber morrer, mas nunca pactuar com a culpa, nem mesmo com a desculpa de querer usar aquele ouro em benefício dos pobres. É um ouro maldito e não lhes haveria de fazer bem algum. É ouro de um compromisso infame. Vós sois constituídos discípulos para seus mestres, médicos e redentores. Que seriam se vos tornasseis cúmplices no mal por algum interesse humano, mundano? Mestres de uma ciência maligna, médicos que matam o doente. Não redentores, mas colaboradores para a ruína dos corações. Então, gente, dinheiro é um problema. Bens, doações, dependendo da intenção que é dado o dinheiro para você, não aceite. Não aceite. Um da multidão vem para a frente e diz. Eu não sou discípulo, mas eu te admiro. Responde. Então, a esta minha pergunta, será permitido a alguém ficar com o dinheiro de outro? Não, homem. Isso é furto igual ao praticado por aquele que tira da bolsa de quem vai passando? Mesmo quando o dinheiro é da família? Mesmo assim, não é justo que um se apropie de dinheiro de todos os outros. Então, mestre, vai a Bel, ao Ben Maim, na estrada de Damasco, e manda o meu irmão que reparta comigo a herança que nos deixou o nosso pai falecido. Mas sem ter deixado nada por escrito, ele a apanhou toda para ele e nota que nós somos gêmeos, nascidos do primeiro e único parto. Portanto, eu tenho os mesmos direitos que ele. Jesus olha para ele e diz. É uma situação difícil, teu irmão certamente não está agindo bem. Mas tudo o que eu posso fazer é rezar por ele, para que ele se converta e ir ao teu povoado para eu evangelizar e tocar-lhe assim o coração. Não me será pesada a viagem se eu puder restabelecer a paz entre vocês. Um homem irritado dispara. E o que queres que eu faça com as tuas palavras? É preciso outra coisa em vez de palavras neste caso? Mas não me disseste que mande ao teu irmão que... Mandar não é evangelizar, mandar sempre se faz com ameaça. Ameaça-o, então de ferir a pessoa dele, se não me der o que é meu. Tu podes fazer, assim como da saúde, podes também dar doença. Meu Deus, que louco. Homem, eu vim para converter, não para bater. Mas se tiveres fé nas minhas palavras, encontrarás paz. Que palavras? Eu te disse que rezarei por ti e por teu irmão, a fim de que fiques consolado e que ele se converta. Histórias, histórias. Eu não tenho ingenuidade de crer nelas. Vem e manda nele. Jesus, que era manso e paciente, torna-se imponente e severo. Ele se endireita, antes estava um pouco inclinado, sob o homenzinho, corpulento e irado, e disse... Homem, quem foi que me constituiu juiz e árbitro entre vocês? Ninguém. Mas, para acabar com uma briga entre dois irmãos, eu estava disposto a ir exercer a minha missão de pacificador e de redentor. E se tivesse escrito nas minhas palavras, quando voltasses para Belmarim, terias encontrado já convertido teu irmão. Tu não sabes crer, e não terás um milagre. Tu, o primeiro a agarrar o tesouro, terias ficado com ele, deixando teu irmão sem a parte dele também. Porque, em verdade, assim como vós nasceste gêmeos, assim tendes também gêmeas as mesmas paixões. E tu, como teu irmão, só tendes um amor, o ouro. E só uma fé, o ouro. Fica, então, com a tua fé a Deus. O homem faz-se embora, blasfemando e escandalizando a todos os que gostariam de vê-lo castigado. Mas Jesus se opõe a eles. Ele diz... Deixai que ele se vá, porque querei sujar vossas mãos batendo num irracional. Eu o perdoo, porque é um possesso do demônio do ouro que o seduz. Vazei assim também. Rezem por ele. Melhor é rezarmos por esse infeliz para que se torne um homem de alma bela pela liberdade. Na verdade, até no rosto ele ficou horrível com sua cobiça. Tu viste? Perguntam um ao outro os discípulos e os que estavam presentes e se encontravam mais perto do avarito. É verdade, é verdade. Nem parecia mais aquele de antes. Sim, quando ele repeliu o mestre, pouco faltou para que batesse nele. Enquanto o maldizinho, o rosto parecia um demônio. Um demônio tentador. Tentava o mestre para a maldade. Ouvir, diz Jesus, verdadeiramente as alterações do espírito se fazem ver no rosto mesmo. É como se o demônio assomasse a superfície daquele seu possesso. Poucos são os que, sendo demônios, ou por atos, ou por sua aparência, não têm sinais daquilo que são. E esses poucos são os perfeitos no mal, os perfeitamente perversos. O rosto do justo, ao contrário, é sempre belo, mesmo quando materialmente ele é deforme. E de uma beleza sobrenatural que se derrama no seu interior para o exterior. E não por medo de dizer, mas pela verdade dos fatos. Nós podemos observar-nos que estão sem a impureza dos vícios um frescor até em suas carnes. A alma está em nós e presente em todas as nossas partes. Os maus cheiros de uma alma corrompida corrompem também as carnes, enquanto que os perfumes de uma alma pura preservam tudo. A alma corrompida impere a carne para os pecados obscenos, e estes a tornam envelhecida e deformada. A alma pura impere a carne a uma vida pura. E isso conserva o frescor e comunica a majestade. Fazer que em vós permaneça uma juventude pura de espírito, e que ressurja se já estiver perdida. E tomei cuidado para resguardar-vos de toda a cobiça, tanto da sensualidade como do poder. A vida do homem não depende da abundância dos bens que ele possui. Nem esta, nem muito menos a outra interna. Mas depende de sua maneira de viver. E com a vida, a felicidade desta terra e a do céu. Porque o viciado não é feliz, realmente feliz. Enquanto que o virtuoso é sempre feliz, tem sempre alegria celestial mesmo quando é pobre sozinho. Nem a morte o impressiona, porque ele não tem culpa nem remorso que o façam terem medo do encontro com Deus. E não tem saudade das coisas que deixa na terra. Ele sabe que no céu é que está o seu tesouro, e como alguém que vai pegar a herança, que o espera uma herança santa. Ele vai alegre e vem disposto ao encontro da morte. Que ele abre as portas do reino onde está o teu tesouro. Formai logo o vosso tesouro, como saio desde a juventude. Vós que sois jovens, trabalhai incansávelmente. Vós, anciãos, que pela idade já estáis mais perto da morte. Mas posto que a morte tem um prazo desconhecido, e muitas vezes chega para o menino antes de chegar para o velho. Não fiqueis adiando o trabalho de formar para vós um tesouro de virtude e de boas obras para outra vida, a fim de que a morte não vos pegue, sem que tenhais posto no céu um tesouro de merecimentos. Muitos são os que dizem, oh, eu sou jovem e forte. Por enquanto quero gozar nesta terra, depois me converterei. Que grande erro! Ouvi esta parábola. As terras de um homem rico haviam produzido muito. Ele havia feito uma colheita imensa. Pois se ele, então, contemplar toda aquela riqueza, os montes de cereais sobre os seus campos e terreiros, e não tendo mais lugar nos celeiros, precisava colocar a colheita sob telheiros provisórios, e até nos quartos de sua casa. Então ele disse, eu trabalharei como um escravo, mas a terra não me decepcionou. Oh, trabalharei, trabalhei e consegui uma colheita que vale por dez, meu Deus! Agora preciso descansar por outras dez. Como vou fazer para guardar agora toda esta colheita? Vendê-la não quero, porque seria obrigado a trabalhar para ter uma nova colheita no ano que vem. Eu vou fazer o seguinte, vou desmanchar os meus celeiros, e farei outros bens maiores, onde possam caber todas as colheitas, todos os meus bens. Depois eu direi a mim mesmo, desperta, homem, tens garantia toda agora a posse de muitos bens e por muitos anos. Descansa então, para sempre, agora, até quando você quiser. Come, bebe, regala-te, curta a vida. Aquele homem, como muitos outros, não fazia diferença entre o corpo e a alma, misturava o que é sagrado com o que é profano, porque, na verdade, a alma não se regala nas glutonarias nem no ócio. E aquele homem, como muitos outros, depois de ter feito a primeira boa colheita nos campos do bem, logo parou achando que já havia feito muito bem no mundo. Mas não sabeis vós, que uma vez posta a mão no arado de fazer o bem para os próximos, é preciso que quem assim está, persevere sempre, durante um, dez, cem anos, enquanto durar toda a vida. Porque ficar parado é um delito contra nós mesmos, contra a alma, pois com isso deixamos de dar valor a uma glória maior. Isso é voltar atrás, pois quem para quase sempre, não só deixa de ir para frente, mas também fica para trás. O tesouro do céu deve aumentar o amor de ano em ano, de dia após dia, de tempos em tempos, para que seja realmente bom, visto que a misericórdia vai ser benigna até para com quem teve poucos anos para formar o seu tesouro. Mas ela não será cúmplice dos preguiçosos, que tem longa vida e trabalha um pouco. Há de ser um tesouro em contínuo aumento, e se ele não for mais um tesouro frutífero e ficar inerte, isso irá em detrimento da paz já preparada no céu. Deus disse a esse estuto homem rico, homem burro, estuto, imbecil, que confundes o corpo e os bens da terra com o que é espiritual, e de uma graça de Deus fazes um mal, fica sabendo que nesta mesma noite te será exigida e tirada a tua alma, e o teu corpo jazerá sem vida. Tudo o que acumulaste de quem será? Pensas em levá-lo contigo? Não. Tu ficarás como nu sem teres as tuas colheitas terrenas, em obras espirituais praticadas diante dos meus olhos, e assim serás pobre na outra vida. Melhor teria sido para ti, se com tuas colheitas tivesse feito obras de misericórdia, doando para o próximo e para ti próprio, fazendo o bem, né? Felicidade pela caridade. Porque sendo misericordioso para com os outros, era para a tua alta que estarias sendo. E em vez de nutrir pensamentos de ócio, devias exercer atividades das quais pudesses tirar honestas vantagens para o teu corpo e a alma. Até que eu te houvesse chamado, e o homem naquela noite morreu e foi severamente julgado. Em verdade, eu vos digo que assim acontece a quem ajunta tesouros para si somente, e não se torna rico aos olhos de Deus. Agora, ide e fazei o tesouro da doutrina que vos acaba de ser transmitida. A paz esteja convosco. E Jesus, tendo abençoado, vai se afastando dali, indo para um ponto bem fechado do bosque com os apóstolos e discípulos para tomar alimento e descanso. Mas enquanto estão comendo, ele continua ainda falando sobre a lição de antes, repetindo o assunto de que ele falou já muitas vezes aos apóstolos. E que eu creio que dele nunca se fala demais, porque o homem é sempre vítima dos medos insensatos. Ele diz, Crede que somente desse enriquecimento de virtudes é necessário preocupar-se? Prestai atenção que vossa preocupação nunca seja de angústia nem de inquietação. O bem é inimigo da inquietação, dos medos, daquelas preces que tem muito, das preces que muito tem ainda de avareza, de ciúme, de desconfiança humana. Nossa, vou prestar atenção melhor. Crede que somente desse enriquecimento de virtudes é necessário se preocupar. Prestar atenção que vossa preocupação nunca seja cheia de angústia e nem de inquietação. Olha que interessante isso, gente. Você fez o bem. Você fez muito bem para as pessoas. Você aproveitou, fez muita caridade, bastante, bastante. Você está satisfeito pela caridade que você fez. Então, você não pode ficar angustiado, preocupado. É isso que ele está falando. O bem é inimigo da inquietação, dos medos, daquelas pressas, que muito tem ainda de avareza, de ciúme, de desconfiança humana. O vosso trabalho seja constante, confiante e pacífico, sem partidas bruscas nem paradas repentinas. Quem faz assim são os burros selvagens, mas ninguém faz uso deles, a não ser que seja algum doido para ir fazer uma viagem sem segurança. Pacíficos nas vitórias, pacíficos nas derrotas. Até o choro por causa de algum erro cometido e que vos entristece. Ah, tá. Se você fez alguma coisa errada. Tentando fazer o bem, que você não fique inquieto e angustiado. Enquanto você teve a intenção de fazer o bem. Você não fica inquieto, mas é isso que eu estou entendendo. Aí ele fala que a prostração, o rancor contra si mesmo, é sempre um sintoma de subírpa e, portanto, de desconfiança. Se alguém é humilde, sabe que é pobre homem sujeito a misérias também, da carne que às vezes triunfa. Se alguém é humilde, tem confiança não somente em si mesmo, mas em Deus e fica calmo nas derrotas também. Dizendo, perdoa-me, pai, eu sei que tu conheces a minha fraqueza, que me vence de vez em quando. Eu creio que tu tens compaixão de mim, tenho a firme confiança de que tu me ajudarás no futuro, ainda mais do que antes, apesar de eu ter satisfeito tão pouco a tua vontade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, ele fala que somente desse enriquecimento de virtudes é necessário preocupar-se. Então, se você não teve essa virtude toda, aí você não pode ficar preocupado. Se em algum momento você tentou fazer o bem, mas só que a fraqueza sua fez com que você fizesse o mal, tentando fazer o bem, que é para você ser humilde e pedir e perdoar-se, se perdoar. E pedir perdão para Deus, mas se perdoar, que é importante, e continuar com a confiança de que é em Deus que você vai conseguir as coisas. Não é você que faz nada, é Deus quem faz em você. Então, é tudo por Deus. Aí, não sejais nem apáticos, nem aparentos com os bens de Deus, de tudo o que tiveres de sabedoria e virtude, distribuir. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, se você está fazendo o bem para as pessoas, e aí você não conseguiu fazer o bem por algum motivo, as pessoas entenderam e interpretaram o mal que você fez, e aí você ficou magoado com o que a pessoa pensou. Você estava fazendo o bem, e você ficou magoado porque ninguém entendeu o bem que você fez. Eu sou uma pessoa que eu vivo constantemente tendo esses problemas comigo, porque eu sempre estou vendo Jesus mostrando para mim. Ah, você falou, 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 ninguém entendeu nada. Você falou, 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 ninguém entendeu nada. Você não está vendo que as pessoas não estão entendendo o que você está falando? Você vai ter que, essa semana mesmo, Jesus veio conversar comigo. Você está vendo que ninguém está entendendo o que você está falando? Você está falando com as paredes aqui no seu canal? Né? E Jesus vem conversar comigo para poder me testar. É um teste, para ver o que eu vou pensar. Ah, Jesus, o Senhor sabe que eu fiz com muito amor. Né? E eu não sou capaz de nada mesmo. Só o Senhor que pode fazer alguma coisa. Vai lá, agora o Senhor resolve o problema. É o Senhor que tem que resolver. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu só fiz a minha parte. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para poder amenizar essa situação? Simplificar. Porque se eu estou falando muito difícil para as pessoas, então, não foi com uma intenção, foi para o bem dessas pessoas. Elas não estão conseguindo alcançar a minha compreensão que eu estou tentando trazer, mas eu estou aqui me matando, Jesus, para poder fazer. Então, ela não está satisfazendo as pessoas? Não está conseguindo um resultado? O Senhor não está satisfeito? Então, a gente vai, né? Eu não fico triste. Eu não fico triste, eu não fico preocupada, eu fico... É uma tristeza de Jesus em mim, é que a gente um consola o outro, né? E aí, eu fico tranquila. E aí, eu falo, eu me perdoo, porque eu não sou humana, eu sou falha, eu estou tentando, né? como que a gente pode... Aí, eu dou uma ideia para Jesus. Vamos, o que a gente pode fazer juntos, Jesus? Mãe, ajuda aí, mãe, Nossa Senhora, chama Nossa Senhora para conversar. Vamos, ajuda aí, mãe, o que a gente pode fazer para ajudar o povo a entender um pouquinho mais aqui na vontade? Ah, faz o conteúdo das crianças. Aí, faz o conteúdo para as crianças. Aí, eu fiz, estou fazendo os conteúdos para as crianças, e ela que está ajudando. Ela que está narrando tudinho, né? O livro para as crianças, baseado no livro dos adultos. Então, assim, e está dando certo, até para mim, eu estou aprendendo também com ela. Até eu estou aprendendo mais. A ser mais simples, né? A ser mais simples, a falar de uma forma mais simples. Eu tento, né? Então, assim, você tem que ser humilde. Se alguém é humilde, sabe que é pobre homem, sujeito a misérias da carne. Então, eu sou sujeita a misérias. Miserias, né? que às vezes me triunfa. Se alguém é humilde, tem confiança, eu tenho confiança. Não somente em mim mesmo, mas em Deus. Eu tenho principalmente confiança em Deus, Nossa Senhora. E fica calmo também nas derrotas. Eu fico calmo, sempre calmo nas derrotas. Se Jesus falou que eu não estou conseguindo alcançar as pessoas, eu não fico triste. Né? Perdoa-me, Pai, eu sei que Tu conhece a minha fraqueza, que me vence de vez em quando. Eu creio que Tu tens compaixão de mim. Eu creio mesmo. Tenho a firme confiança de que Tu me ajudarás no futuro, ainda mais do que antes, apesar de eu ter satisfeito tão pouco a Tua vontade. Bom, se eu não conseguir satisfazer tanto Jesus assim, né? Eu não estou me glorificando. Ai, eu consegui. Ai, eu falo tão bonito lá, sobre a divina vontade. Não, Jesus está sempre vendo defeitos no meu trabalho, mesmo eu fazendo o melhor que eu posso. Ele está sempre vendo e mostrando pra mim os defeitos no meu trabalho. E aí, você acha que eu vou ficar brava com Ele? De jeito nenhum. Pra mim, é um prazer saber que eu estou com defeito e aí que eu tenho que corrigir alguma coisa. Ô, meu pai, eu amo o Senhor demais. Eu amo o Senhor demais. Adoro o Senhor demais. Amo muito mesmo essa correção do Senhor falando pra mim, ó, linda, a gente vai ter que melhorar, a gente. E a gente está junto nessa, né? É assim, eu penso assim, tudo que eu faço é Jesus que está fazendo em mim. Se está complicado, vamos conversar com Nossa Senhora que ela é mais tranquila, ela é mais cegada, né? Do que Jesus. Então, aí, ela ajuda mais. Se Ele precisou da mãe dele, quem sou eu pra não precisar dela, né? Então, aí a gente vai atrás dela, aí ela vai ajudar a gente, aí ela está ajudando a gente agora. Não sejais nem apáticos, nem abarentos com os bens de Deus, de tudo o que tiveres, de sabedoria e virtude, distribuí. Isso. Seja ativos nas coisas espirituais, com os homens, ou são nas coisas da carne. Quanto à carne, não fiqueis imitando os que são do mundo, que estão sempre tremendo por causa do seu amanhã, pelo medo de que lhes falte o supérfluo, de que os pegue uma doença, de que chegue a morte, de que os inimigos lhe possam fazer mal. E assim por diante. Quem sabe do que precisais? Não temais, pois pelo vosso dia de amanhã. Ficai livres desses medos do amanhã, que pesam mais do que grilhões dos galeotes. Não fiqueis preocupados com a vossa vida, nem do que haveréis de comer, de beber, nem com o que haveréis de vestir. A vida do Espírito é mais do que a do corpo e do que as vestes, porque é com o corpo e não com as vestes que vós viveis. E com a mortificação do corpo ajudais o Espírito a conseguir a vida eterna. Deus sabe até quando vai deixar a alma no corpo e até que hora vos dará o necessário. Ele o dá aos urubus, animais impuros que vivem de comer cadáveres e que têm sua razão de existir justamente nesta sua função de eliminar as podridões. E ele não dará a vocês. Aquelas aves não têm dispensas nem celeiros. Assim Deus mesmo as nutre. Vós sois homens, não urubus. Atualmente vós sois a flor da humanidade, pois sois os discípulos do mestre, os evangelizadores do mundo, os servos de Deus. E podeis pensar que Deus cuida até dos lírios dos vales e os faz crescer e os veste com a veste mais bela do que as que teve Salomão, sem que eles tenham outro trabalho senão a desalar do seu perfume. Adorando, poderá ele deixar de pensar também em vocês nas vossas vestes? Vós que por vós mesmos não sois capazes nem de pôr um dente nas bocas desdentadas, nem de incumpridar com mais um apelegado uma perna encolhida, nem de dar mais agudeza de vista a uma pupila enivoada. E se não podeis fazer nem estas coisas, como achais que podereis afastar-vos de vós a miséria e a doença e fazer brotar alimento da poeira? Não podeis, mas não sejais gente de pouca fé, vós tereis sempre o que vos é necessário. Não fiqueis aflitos como as pessoas do mundo que ficam excitadas querendo prover-se do que querem gozar no futuro. Vós tendes vosso Pai que sabe de que precisais, vós só tendes que procurar e que seja a primeira de vossas procuras o reino de Deus e a sua justiça, pois tudo mais vos será acrescentado sem que tenhais que procurar. Não temais o voz do meu pequeno rebanho, aprove ao meu Pai chamar-vos para o reino, para que tenhais esse reino, podeis, pois, aspirar a ele e ajudar o Pai com a vossa vontade e uma santa operosidade. Vendei os vossos bens, fazei com eles esmolas se estáis sozinhos, dai aos vossos um conforto, abandonando vossa casa para seguir-me, pois é justo não tirar o pão dos filhos e das esposas. E se não podeis assim fazer sacrifício de riquezas em dinheiro, sacrificai as riquezas do afeto. Essas também são riquezas que Deus avalia bem, por serem o que são, ouro mais puro que qualquer outro, pérolas mais preciosas do que as que foram arrebatadas aos mares, rubis mais raras do que os que foram extraídos das vísceras do solo, porque renunciar à família por mim é caridade, perfeita, mais do que o ouro sem impurezas. É pérola nascida do pranto, rubi feito do sangue que geme da ferida do coração, lacerado pela separação do pai, da mãe, da esposa e dos filhos. Mas estas bolsas não se desgastam, este tesouro não mingua nunca, os ladrões não penetram no céu, o garancho não rói o que lá é depositado, e tende o céu no coração e o coração no céu. Junto ao vosso tesouro, porque o coração tanto para o bem como para o mal estará lá onde estiver aquilo que lhe parece ser o mais querido tesouro, o seu mais querido tesouro. Porque assim como o coração está onde está o tesouro, porque assim como o coração está onde está o tesouro no céu, assim o tesouro está onde estiver o coração, isto é em vós. Ou melhor, o tesouro está no coração e como o tesouro dos santos está no coração o céu dos santos. Nossa, que doido isso aqui. Vou falar de novo. Os ladrões não penetram lá no céu, o caruncho não rói o que é lá depositado, e tende o céu no seu coração, e o coração seu lá no céu, junto ao vosso tesouro. Então que fique o seu coração lá no céu com o tesouro que você está depositando lá. Porque o coração tanto para o bem como para o mal, estará onde estiver aquilo que lhe parece ser o seu querido tesouro. Porque assim como o coração está onde está o tesouro, no caso, no céu, assim o tesouro está onde estiver o coração, isto é, em vós. Então o tesouro que está no céu vai estar em você também. Ou melhor, o tesouro está no coração e com o tesouro dos santos está no coração o céu dos santos. Então essa esperança, a esperança da felicidade em Deus, e aí você já tem a felicidade na terra pela esperança que você tem. Olha que legal. Estais sempre prontos como quem já está preparado para a viagem ao céu, ou à espera do patrão para te buscar. Vós sois servos do patrão que é Deus. A qualquer hora ele pode chamar-te para onde ele está. Ou vir aonde vós estás. Não é ele descer aqui. Estais, pois, sempre prontos para ir ou a prestar-lhe honras. Estando com os vossos lados singidos como cintos de viagem e de trabalho e com as lâmpadas acesas nas mãos. Se sair-te de uma festa de núpcias com quem que tenha ido à vossa frente para os céus, ou antes de vós se tenha consagrado a Deus nesta terra, Deus poderá lembrar-se de vós que estáis esperando e pode dizer-vos vamos lá para onde está Estevam ou João ou então Tiago ou Pedro e Deus é sempre rápido para vir e para dizer vem portanto estáis prontos para abrir a porta quando eles chegaram para partir quando eles chegaram ele vindo no juízo final ou para você ir até ele morrendo quando ele vos chamar feliz aqueles servos que o patrão quando chegar encontrar vigilantes em verdade para recompensá-los por sua espera fiel ele se singirar com sua veste fazendo-os assentar-se a mesma por se há servidos ele pode vir na primeira vigília ou na segunda ou na terceira vós não sabeis por isso estáis sempre vigilantes e felizes sereis vós se assim o patrão vos encontrar não vos enganeis dizendo há muito tempo ainda esta noite ele não vem vós não sairies mal vós não sabeis se alguém soubesse quando o ladrão haveria de vir não deixaria de guardar a casa né porque o malandro poderia forçar a porta e os ferrulhos vós também estáis preparados porque quando menos pensar desvirá o filho do homem dizendo chegou a orar Pedro que quase se esqueceu de acabar de comer para ficar ouvindo o Senhor vendo que Jesus se cala pergunta isto que estás dizendo é para nós ou para todos não acredito que Pedro faz essa pergunta meu Deus do céu tem gente que faz essa pergunta para mim também aqui na aqui na nos grupos na minha missão meu pai do céu eu fico horrorizada com essas perguntas muito bem isto que estás dizendo é para nós ou para todos ué é para vós e para todos mas é mais para vós porque vós sois intendentes colocados pelo patrão à frente dos servos e tendes o duplo dever de estar preparado seja para vós como intendentes seja para vós como simples fiéis como deve ser o intendente posto pelo patrão à frente Jesus nunca fala só para uma classe de pessoas gente acorda com a vida povo que pensa assim ah você está falando para mim pelo amor de Deus acorda com a vida tudo é para todos tudo que Jesus que for de Jesus que for é para todos não existe negócio ai pai do céu misericórdia é para vós e para todos ainda mais para vós porque vós sois os intendentes colocados pelo patrão à frente dos servos e tendes o duplo dever de estar preparados seja para vós como intendentes e seja para os outros que são simples fiéis então você tem que estar preparado por si e pelo outro ainda como deve ser o intendente posto pelo patrão à frente de seus familiares para dar a cada um o seu tempo a justa porção então você tem que ainda vigiar o outro ainda ele deve ser perspicaz e fiel para cumprir o seu próprio dever e para fazer que os que estão submissos cumpram o dever deles nossa senhora o pastor os padres tem que estar vigilante por dois Jesus eu também eu também estou à frente com o duplo se assim não fosse ficariam prejudicados os interesses do patrão que paga o intendente para que faça as suas vezes e em sua ausência zele por seus interesses tá vendo gente olha a responsabilidade de quem está à frente sendo usado por Deus feliz daquele servo que quando o patrão voltar para casa encontrar fielmente vigilante em seu trabalho com diligência e justiça ai Jesus me ajuda meu pai me ajuda o senhor me deu muita missão muitos dons agora eu tenho que trabalhar por dois por três por quatro por vinte me ajuda Jesus porque eu acabo sendo também parte disso eu vos digo que ele fará intendente de mais outras propriedades e até mesmo de todas as suas propriedades não importa isso não eu só quero saber agradar o senhor e ficará tranquilo e se alegrando em seu íntimo pela segurança que aquele servo lhe dá mas se aquele servo lhe disser oh que bom o patrão está muito longe me escreveu para ele que vai tardar a voltar por isso eu posso fazer o que eu achar de bom e depois quando a volta dele estiver próxima tomarei minhas providências e assim pensando se ele começar a comer e beber e ficar bêbado e a dar ordens aos servos como um ébrio confiando na bondade dos servos pois eles são submissos mas se recusam a cumprir suas ordens quando elas são em prejuízo do patrão e ele então a passar a bater nos servos e nas servas até fazê-los cair doentes e debilitados e ele crendo ainda que é feliz de ser nossa gente imagina um padre um padre vamos ver você vê olha um padre vamos pensar no padre não vou pensar em mim não um padre imagina um padre ele está à frente da missão aí ele fala assim ah Deus vai demorar mesmo então é um padre da igreja ah Deus vai demorando vai demorando mesmo então vou vou deixar o povo os leigos trabalhar deixa eles que estão bonzinhos eles estão fazendo bonitinho o serviço deixa eles trabalhar mas aí os servos eles dão as ordens vocês fazem isso fazem aquilo fala lá para os leigos fazem isso fazem aquilo e confiando na bondade deles pois eles são bem obedientes aí ele não fica vigilante mais ele confia vai confiando que eles estão fazendo o serviço bonitinho e de repente eles param de fazer muitas coisas para não prejudicar o patrão param de fazer certas coisas que era para o patrão estar fazendo e ele não está fazendo e ele não está vigilante vendo o que eles estão falando o sacerdote o padre não está vendo o que esses leigos estão fazendo os leigos começam a não fazer mais ele também não está fazendo e aí por isso que as catequéses na igreja estão do jeito que está porque os padres não prestem atenção mais eu trabalho numa paróquia e que o padre não sabe nada que a pastoral familiar está fazendo se a pastoral familiar estiver fazendo alguma coisa errada afinal eu gosto de ser patrão e de ser temido por todos o que será então que vai acontecer vale acontecer que o patrão logo chegará quando ele menos os firar e talvez até surpreendendo no ato de embolsar o dinheiro do patrão ou de estar subornando alguns dos servos mais pobres nesse caso eu vou lhe digo o patrão o tirará do cargo de intendente e até do rol de seus empregados pois não é justo como ser vários infiéis e traidores no meio dos honestos nossa e agora o patrão o punirá tanto quanto antes o havia amado e instruído porque quem mais conhece a vontade e o pensamento do patrão mais está obrigado a cumpri-los exatamente ser fiel vigilante se não fizer assim como o patrão lhe mandou e de modo mais exato do que todos os outros ele receberá muitas pancadas enquanto que os que servos menores pouco sabem ou erram pensando que estão fazendo bem terão castigos menores então os leigos que estão fazendo lá mas não tem mais o padre para orientar estão fazendo com muito amor lá dentro porque eles podem mas eles estão fazendo errado então eles vão ser castigados com menos castigo lá no purgatório e o patrão o sacerdote que achava que estava fazendo certo deixar eles olha só que situação tudo purgatório a quem muito foi dado muito será exigido e deverá prestar conta de muito quem tomou conta de muito pois vão ser exigidas dos meus intendentes contas até de um pequenino que tem apenas uma hora de nascido meu Deus do céu uau uau misericórdia os padres rezem pelo sacerdote e rezem por mim também tá porque a gente que está à frente de uma missão a gente acaba virando uma sacerdote profeta e rei a escolha que eu fiz dele não foi para ele descansar em algum pequeno bosque fresco e florido eu vim trazer fogo a esta terra e que é que eu posso desejar a não ser que ele se acenda por isso eu me canso e quero que vós canseis até a morte e até que a terra toda seja uma fogueira de fogo celeste então se Jesus trabalhou até morrer a gente vai trabalhar até morrer eu devo ser batizado com um batismo e como estarei angustiado enquanto ele não for feito vós não me perguntasse por quê porque para isso eu poderei fazer de vós os portadores do fogo a ditadores que haverão de se moverem todos e contra todos os abstratos os extratos sociais extratos sociais para fazer deles uma só coisa o rebanho de Cristo credes que eu tenha vindo para trazer paz à terra e para estar de acordo com o modo de ver da terra não pelo contrário venho trazer discórdia e separação porque de agora em diante e enquanto a terra toda não for um único rebanho de cinco pessoas que houverem uma casa duas estarão contra as três o pai estará contra o seu filho e esse contra o pai a mãe contra as filhas e estas contra aquela as sogras e as novas terão motivo a mais para não se entenderem porque uma linguagem nova estará sobre certos lábios e se tornará uma babel pois que uma agitação profunda sacudirá o reino dos afetos humanos e sobre humanos mas depois virá a hora em que tudo se unificará com uma língua nova falada por todos os que foram salvos pelo Nazareno e se depurarão as águas dos sentimentos indo para o fundo as escórias e brilhando na superfície as línguas das ondas dos lagos celestes sai aviso vem logo aviso vem aviso é verdade que servir-me pode não ser tomar repouso servir a Deus nunca ter repouso conforme o sentido que o homem der a esta palavra é preciso ter heroísmo para me seguir e ser incansável mas eu vos digo no fim será Jesus sempre ainda Jesus que se ingirá a veste para vos servir sempre será Jesus quem vai nos servir sempre será Jesus quem vai nos amar e depois sentar-se se há convosco em um banquete eterno e ficarão esquecidas todas as fadigas e dores sempre é Jesus que trabalha mais que a gente a gente faz uma coisinha e Jesus termina agora visto que ninguém mais nos procurou vamos para o lago repousemos em Magdala no jardim de Maria de Lázaro a lugar para todos e ela pôs a sua casa à disposição do peregrino e de seus amigos não é preciso que eu vos diga que Maria de Magdala morreu com o seu pecado e renasceu em seu arrependimento sendo agora Maria de Lázaro discípula de Jesus de Nazaré vós o sabeis porque a notícia correu ruidosa como vento por uma floresta mas eu vos digo que não o que não sabeis que todos os bens pessoais de Maria de Lázaro são para os servos de Deus e para os pobres de Cristo vamos Fiat 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 Fiat